Música Salve meus amigos youtubistas, não é na área, ou melhor, no estúdio, porque está chovendo lá fora. Hoje nós estamos fazendo um projeto diferenciado aqui. Nós já fizemos aqui uma árvore de natal de madeira. Eu não mostrei o processo fabricando ela, porque eu quero que vocês aí, meus amigos youtubistas, me digam se vale a pena eu mostrar eu fabricando ela, como dobrar a madeira com soprador de cabelo. Mas hoje nós vamos pura e simplesmente enfeitar ela, para ver como vai ficar esse projeto, que creio eu, vai ficar maravilhoso. E para nos ajudarmos hoje, nós temos um convidado muito especial aqui no estúdio. Tudo bem, Davi? Sim. O que você veio fazer hoje aqui com o tio? Fazer a árvore de natal. Nós vamos enfeitar essa árvore de natal de madeira? Sim. Você ajudou o tio Dan a fazer essa árvore? Sim. E agora você vai ajudar o tio Dan a enfeitar a árvore que nós fizemos? Sim. Por que que essa árvore é, Davi? É de madeira. Não é? Então vamos enfeitar a árvore? Sim. É isso aí. Três semanas depois... Davi, você acha que está ficando bonita a nossa árvore? Sim. Pergunta para o pessoal lá de casa também se eles acham que está ficando bonita lá no YouTube. Está ficando bonita? Deixa nos comentários aí se vocês estão gostando da nossa árvore, né Davi? Sim. E se vocês acham que está ficando bonita, vai falando aí, dando joinha para a gente. Se inscreva de se inscrever no nosso canal, né Davi? Sim. Ativar o sininho, né? Deixar o joinha para a gente. Sim. E vamos continuar enfeitando aqui. Nós vamos voltando aqui devagarzinho. Eu e meu amigo Davi aqui vamos deixar essa árvore muito bonita, né Davi? Depois de muito bate-boca... Dois mil anos depois... E agora terminamos de enfeitar a árvore de Natal, né Davi? Sim. Achamos que ficou muito bonito. Agora não tem que ficar pítico aqui. Vamos ligar o pisca-pisca? Vamos ver. Oh! Nossa árvore de Natal do quê? De madeira. Ficou? Muito bonita, né? Sim. Olha pessoal, esse é o nosso projeto diferente aqui, né? Sim. Eu pesquisei na internet árvores de Natal de madeira. Isso aí encontra vários formatos, né? Vários modelos e nós criamos esse modelo diferenciado aqui. Com as madeiras curvadas, o esqueleto dela em si, eu confesso que só a madeira não estava muito bonito. Mas agora depois de enfeitada ficou muito bonitinha. Parece uma árvore de Natal, né? É normalzinha e é de madeira. Ficou legal. Vocês gostaram? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Mercenaria Pálices e Cia. Deixar o joinha, né Davi? Sim. Né? É se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho, né? Sim. E compartilhar para todo mundo ver o meu sobrinho Davi participando desse vídeo. Agora sim. Né? Estamos chegando no Natal, o espírito de Natal está aí invadindo todos os lares aí, né? E nós decidimos também fazer o nosso espírito de Natal um pouco diferente esse ano. Enfeitando uma árvore de Natal de madeira. Deixando o nosso cantinho mais bonito. Certo, Davi? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado.